A Clínica da Mulher, aqui no município de Rolim de Moura, é referência em atendimento. No ano de 2021, eles atenderam aqui 32.554 pacientes. Porém, nós já estamos no ano de 2022, já no mês 5, a gente vai conversar com a Janete Lins, que é a diretora aqui, que vai falar um pouco mais desses atendimentos e como já está nesse ano de 2022. Janete, foram 32 mil pacientes somente no ano de 2021 e esse ano. Dá para ter uma noção já de quantas pessoas passaram por aqui? Bom dia, Mário. Eu acredito que aproximadamente umas 10 mil ou mais. Porque a gente, além do nosso atendimento aqui, a gente está mandando ônibus duas vezes por semana de Paraná, para as mulheres fazerem mamografia e os exames complementar. Eu acredito que, fechando agora o mês 6, a gente vai estar com aproximadamente uns 13 mil a 14 mil pacientes atendidos. Entre pacientes e procedimentos, né? Esses 1.221 pacientes, esses são só mulheres? São desse ano ou do ano passado, Janete? Esse é do ano passado. Em 2021, a gente mandou essa quantidade de mulheres, inclusive são mamografias, exames complementar, ultração de mama e biópsia, que deu um índice alto e muitas já estão fazendo tratamento de câncer de mama. Hoje, a cliente da mulher, qual é o atendimento que ela oferece aqui no município? Porque todo mês, geralmente, tem um atendimento diferente. Hoje nós temos três médicos de ultrassom, um só para fazer ultrassom de gestante, temos o pediatra, que atende nas quinta-feira e nas sextas, cedo, tarde e noite, temos dois ginecologistas e temos duas médicas de gravidez de risco. E os exames laboratoriais, que são exames de alto risco, a historiologia, os exames de PSA, harmônio e o atendimento do SAI, que hoje o SAI atende nove municípios, não é só o Rolim de Moura. E a gente, a nossa equipe também aqui da Clínica da Mulher, presta atendimento às casas de detenção de Rolim. Essas consultas, elas são agendadas aqui? São pelos agentes de saúde? Como é que funciona? Não, eles vêm encaminhados, os agentes de saúde encaminham para o BS, e o BS encaminha para a regulação. E aí a regulação encaminha para a gente. O que a gente agenda direto aqui são a gravidez de risco e o pediatra. E o atendimento do SAI, segunda, quarta e sexta, são demandas livres, porque a gente atende pacientes de outros municípios também. Hoje a demanda, na verdade, da Clínica da Mulher é bem grande. Hoje, por exemplo, dia de quinta, a gente está atendendo aproximadamente 230, 240 pacientes, porque nós também temos o urologista, né? Ele vem quantas vezes no mês? Como é que funciona essa consulta? Ele vem toda quinta e toda sexta. Aí ele trabalha o dia todo. Essa quinta ele não veio porque ele atendeu os pacientes dele todo no sábado, que ele tinha um compromisso, mas toda quinta e toda sexta ele vem. Aí ele atende aqui na Clínica e faz pequenos procedimentos no hospital, como vasectomia e outras cirurgias pequenas. E aí